O Monthly Oil Market Report da OPEP, referente à produção do mês de março deste ano, informou que Angola produziu mais de 40 mil barris de petróleo por dia face ao mês de fevereiro de 2021, totalizando 1,163 milhões de barris por dia. Apesar do aumento, a produção de Angola esteve abaixo da meta de produção de 1,267 milhões de barris por dia, estabelecida na reunião realizada em janeiro deste ano, com o objetivo de equilibrar a oferta de petróleo ao consumo global para influenciar o preço da matéria-prima. Os dados mais recentes divulgados pelo BNA indicam que as reservas internacionais líquidas fixaram-se em cerca de 8,6 mil milhões de dólares na quinta-feira, com um crescimento semanal de 4%. Incluindo as obrigações de curto prazo, observou-se que as reservas internacionais brutas também aumentaram cerca de 2% para 15,2 mil milhões de dólares, correspondendo a 12 meses de cobertura das importações. A taxa de câmbio média do Kwanza registrou variações situando-se nos 652,322 para o dólar e nos 785,490 para o euro. As cotações do petróleo negociaram em queda nesta segunda-feira nos principais mercados internacionais, com a subida de casos de Covid-19 na Índia. No mercado de Londres, até ao meio-dia de hoje, o brand recuava 0,18% para 66,7 dólares por barril, enquanto em Nova Iorque o WTI cedia 0,24% para 63 dólares por barril. Os preços dos produtos registraram variações. O trigo encerrou a negociar nos 659 dólares e o feijão apresentou uma subida de 0,65% para se fixar nos 56,4 dólares. Os mercados bolsistas europeus estiveram até ao meio-dia de hoje a negociar em terreno positivo, com exceção do índice alemão DAX, que cedia 0,21% para 15.426,79 pontos, com os investidores atentos à recuperação económica e aos resultados das empresas. O índice de referência para o continente, o Eurostock 600, valorizava-se cerca de 0,12% para 440,56 pontos, impulsionado sobretudo pela empresa francesa Forrensy, do setor automóvel, que apresentou resultados acima do previsto no primeiro trimestre deste ano. Por seu lado, os dados económicos robustos da China e dos Estados Unidos da América têm deixado os investidores mais otimistas, com os novos máximos históricos alcançados pelo índice mundial MSCI All Country, apesar das preocupações em torno da disseminação das variantes da Covid-19. Estaremos de volta amanhã com mais notícias dos mercados financeiros.